E aí galera, tudo bom? Eu tô aqui de novo com vocês nas entrevistas do podcast do The Gamer Insights Brasil. Nesse vídeo a gente não vai trabalhar com um entrevistado atual, uma entrevista atual, mas é uma entrevista que eu fiz um ano atrás. É curioso porque em março do ano passado eu pensei que seria legal falar com um youtuber do Brasil que trabalhasse num jogo independente e que divulgasse um pouco o conhecimento sobre a indústria, um pouco essa curiosidade de como funciona a indústria. E aí eu já conhecia o Lucan Peixe do canal Presquieto Play. Então entrevistei ele e esse vídeo ficou esperando junto com outros vídeos que eu fui lançando, que eu lancei aos poucos, porque eu tampouco tenho muito tempo para o canal, então eu fui lançando vídeos dos eventos, da Global Game Jam, da SB Games, muita coisa tinha para fazer. E aí, o que aconteceu? Eu tinha esse vídeo aí atrasado, eu esquecido, quase esquecido, mas eu sempre sabia, ah, eu tenho esse vídeo aí. E aí eu falei com o Lucan, cara, por que não fazemos um outro vídeo novo, mas publicamos o vídeo do ano passado? Por que? Porque com o vídeo do ano passado você ainda não cresceu tanto, como agora é. O cara tinha então uns 5 mil inscritos, agora ele tem 25 mil em um ano, ele multiplicou por 5 o número de inscritos. E a gente falou de outras coisas diferentes. Eu acho legal isso fazer dois vídeos, publicar dois vídeos essa semana e talvez essa semana que vem, eu acho que vai dar tempo para publicar o seguinte, que é falando sobre a vida dele um ano atrás, um pouco as coisas, as dúvidas, as coisas que ele queria falar, que a gente achava mais interessantes. E na semana que vem um outro vídeo sobre como ele enxerga agora o mundo do desenvolvimento, o mundo do YouTube, como ele mudou e tal. Então, esse vídeo de agora é um vídeo de março do ano passado, para que vocês tenham na cabeça que as coisas que a gente fala não são atuais. E inclusive, a primeira parte do vídeo, a primeira parte da entrevista, está no canal do Lucan, para dar um pouco a conhecer o nosso canal, o canal do The Game Insights Brasil, lá para a audiência dele. Vou colocar um link na descrição e também no vídeo, para vocês poderem ver, ouvir a introdução dele e tal. Então, espero que gostem e se tiveram alguma dúvida sobre o trabalho do Lucan, sobre como ele produz músicas ou qualquer outra coisa das que ele fala no vídeo, me perguntem, botem no comentário e a gente vai adicionar respostas para essas dúvidas no final do vídeo seguinte, da segunda entrevista. Se fossem muitas perguntas, a gente inclusive pensaria em fazer um terceiro episódio do podcast, só destinado para responder as perguntas de vocês. Porque eu acho que muitas vezes o mundo do YouTube está muito desconectado do mundo do desenvolvedor. E penso que é legal. É legal ter aqui um cara que gosta de colaborar, dando a sua opinião e dando as suas experiências sobre essa cena de YouTube tão grande hoje em dia. Todo mundo está assistindo o vídeo e tal. Esses caras ficam tão populares que muitas vezes o desenvolvedor de jogos não é consciente da importância que está tendo o YouTube ultimamente. Bom, um abraço e espero que gostem do vídeo, da entrevista com o Lucan. Tchau! Oi, eu sou o Lucan, jogo videogames há quase 20 anos e gostaria de apresentar um dos meus principais projetos. Sejam bem-vindos ao Press K2Play, um canal de games que respeita e não subestima a inteligência de seus inscritos, tendo como suas duas principais vertentes os games indies e MMORPGs free-to-play. Para os jogos indies que ocorrem com mais frequência aqui no canal, o conteúdo que eu apresento, geralmente, está ligado a jogos de plataforma, roguelike ou sandbox, em vídeos que juntam bom humor, sem exagerar na zoeira, e conhecimento, dando o máximo de dicas e informações sobre o jogo, ou, dependendo do caso, sobre o mod. Já no caso dos MMORPGs, o conteúdo que trago consiste em ricos tutoriais, ensinando detalhadamente os vários procedimentos existentes nos títulos, dando preferência aos jogos que sejam gratuitos, os populares free-to-plays, e que sejam de ação, semi-target ou de estratégia em turnos. Também, costumo testar alguns jogos do gênero de forma um pouco mais descompromissada para uma avaliação e apresentação mais contida. E além de tudo isso, outros jogos podem aparecer no canal, como os doujins, que são os índias japoneses, os triple-A's, que são as superproduções do mercado de games, e clássicos da era 16, 32 e 128-bits, como os jogos de Super Nintendo, Playstation 1 ou Playstation 2. Enfim, este é o Press Key to Play. Clique em inscrever-se para acompanhar os vídeos que tanto me esforço para trazer para vocês. Entrem na página do canal, escolham a playlist, aperte Play e Boa Diversão. Agradeço muito a atenção de todos e fui! Eu já, por meu trabalho de relações públicas para jogos, eu já vi muito do canal do YouTube. Eu vi muito, muito gameplay. E a maioria é uma historinha, o cara vai explicando o que vai acontecendo, ele vai jogando, um pouco, talvez, respondendo alguma dúvida da audiência, né? Que as pessoas perguntam para ele. Mas, realmente, é uma coisa que parece fácil de fazer. Parece que qualquer um pode fazer um canal do YouTube, colocar um, ou Fraps, ou algum outro software de captura de imagens e fazer um canal. Não, realmente, não é fácil. Então, eu quero que você explique isso, de onde está a dificuldade, como, quais foram os momentos mais difíceis para você, um pouco, qual é o mais dificultoso, o maior desafio de ter um canal do YouTube? As principais dificuldades que eu tenho, eu acho que a principal dificuldade é você continuar. Porque, quando a gente começa um canal, a gente pensa que o negócio vai bombar, vai dar certo logo de cara, você vai ter centenas de milhares de inscritos logo na primeira semana, no primeiro mês, ou no primeiro ano. E isso não acontece. Você tem que... O mais difícil, o maior desafio é você ser persistente. É muito difícil. Eu mesmo, às vezes, me vejo, sabe, com o pensamento, poxa, parece que não está dando certo, parece que não está chegando onde eu quero, será que eu vou desistir? Então, o maior desafio é você ser persistente, você acreditar naquilo que você está fazendo e sempre estar se reventando para você também não cair naquela mesmice. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Existem muitos canais, às vezes canais bons, que a gente vê aí, que estão abandonados. A pessoa não conseguiu aguentar essa parte do não dar certo imediato, né? Tem que ser de não dar certo de primeira, né? De não dar certo no primeiro ano ou nos primeiros meses. Então, a pessoa tem que insistir. Eu acho que esse é o maior desafio relacionado ao YouTube, né? Pelo menos é o que eu vejo. Muitas pessoas pecarem por isso e eu mesmo me vejo, às vezes, quase desistindo de tudo, mas eu sempre consigo vencer essa maré baixa e continuo tentando... A vida no YouTube, né? Vamos dizer assim. Continuo tentando fazer meu canal dar certo e cada vez conseguir mais público com isso. É, você tem que se impor também uma rotina, uma planificação, né? Porque tem que... Eu ouvi falar que tem como uma regularidade. As pessoas começam... Qual é o seu relacionamento com a audiência? Como é? Como começou? Porque imagino que no começo é 10 pessoas, 20 pessoas. Sim. É, então. O meu canal... Peraí, primeiro da... Responder da parte da regularidade. Então, tem essa parte da regularidade dos vídeos que é bem importante. É um fato importante que você levantou. Porque se uma pessoa vê que o canal tá sem a produzir um mês, por exemplo, a pessoa não quer saber se já foram 500 vídeos. A pessoa vê que parou um mês, pelo menos essa é a opinião que eu tenho, ela não tem mais interesse naquele canal. Ela se desinscreve ou não se inscreve se ela vê que tá parado. Então, uma coisa que as pessoas não gostam de ver no YouTube é um canal parado. Então, é sempre importante você sempre fazer lançamentos, pelo menos uma vez por semana, pra mostrar que você tá ali, tá próximo. Se acontecer algum problema e não vai ter vídeo na semana, faz um vídeo rápido avisando ó, não vai ter vídeo por isso e por isso. É... É importante você manter essa relação com o público, né? De você... Para o público ter aquela... Aquele interesse no seu canal e confiar no seu canal também, né? Então... E o meu relacionamento com o público é bem legal, né? Desde o começo, eu procuro sempre estar lendo e respondendo todos os comentários. É... Até o momento, eu consigo fazer isso ainda, né? Porque eu não tenho nenhuma quantidade imensa de inscritos. Eu sei que uma hora isso vai ficar um pouco fora de quantitação. Talvez... Quantos tem agora? Quantos inscritos tem? Eu estou com... 6.700... Não, peraí. Deixa eu só confirmar. Ai, 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 ai. Não deixe um. Tem que falar exatamente... O número exato. É, foi mal. Eu vou falar... Não, é porque ele tá quase passando de um... Ele tá quase chegando no... Eu posso falar pra você o que tem... Ele tá quase chegando nos 6.000, entendeu? É, tem... O que eu fui ver se já não chegou. Tem 5.800... Oitocentos... Vinte e quatro. Não, não. Tá, foi mal por isso. Então, eu tenho... Eu tenho quase 6.000 inscritos no canal, atualmente. É... Provavelmente, quando essa gravação estiver sendo postada, ele já tenha passado esse número. É... E por enquanto, eu consigo dar conta de ler e responder todos os comentários. Eu sei que em um momento eu não vou conseguir fazer tudo isso, porque existe uma hora que... Ou, por exemplo, existem canais que tem bilhões de inscritos. Imagine quantas mensagens esses caras não recebem. Então, realmente fica difícil de administrar tudo isso. Mas eu sempre vou separar pelo menos uma ou duas horas por dia pra responder a comunidade, pra ler o que a comunidade tá falando, o que os inscritos querem, o que eles não querem. Porque eu acho que isso é muito importante. Isso é uma questão básica de marketing. A gente tem que saber o que as pessoas estão achando do seu produto o que elas estão achando do seu serviço. Então, é importante a gente separar com isso. Mudou coisas no seu canal porque as pessoas falaram pra você, pediram alguma coisa, ou sempre fez o que você queria fazer? Na verdade, a opinião do público conta bastante. Às vezes eu faço até vídeos pedindo a opinião do público porque eu me sinto, às vezes, meio perdido sobre alguma série que eu devo fazer ou não, alguma coisa que eu devo fazer ou não. Então, às vezes, eu peço a opinião. Não que a opinião do público vá modelar completamente o canal, mas eu sempre levo em consideração. É sempre importante. Então, o que vocês veem no canal pra Skateplay é uma mistura do que eu vejo que vai ser interessante com o que o público quer ver. Então, não é completamente a minha vontade, mas também não é completamente a vontade do público. De acordo com o que eu acho melhor, né? Tem que ter um feeling, perceber. Às vezes, você pode acabar começando uma série porque uma única pessoa pediu pra você fazer uma série e, às vezes, o restante do seu público não é chegado nessa série. Então, você tem que entender como funciona o seu público e ficar atento, bem atento a todos os tipos de comentários. Desde críticas, sugestões ou mesmo aqueles comentários que estão ali só pra fazer algum tipo de agradecimento parabenizando pelo canal coisas do gênero. Então, é sempre bom estar atento e estar cauteloso com essa questão de você vai ou não acatar o que o público tá pedindo. Como eu disse, nem sempre que o público fala é o... Nem sempre que o público fala ou que o público pede vai ser o melhor pro seu canal. Então, você tem que manter os pés no chão. um exemplo disso é que, por exemplo, um vídeo meu de Terraria tem... chega a, sei lá, mil visualizações. Dessas mil visualizações, eu acho que 5% do público comenta. E você não sabe qual é a opinião das outras 95% das pessoas que não comentam. Então, você sempre tem que estar atento a esse tipo de situação. Então, é bom ouvir a comunidade, é importante, mas você não pode ir só pela comunidade. Você precisa ter sua personalidade no canal também. Claro, claro. Você tem que estar aí. Não pode... Os youtubers acham que você tem que criar um personagem. Mas só se você quiser. Algumas pessoas gostam disso. Às vezes, o personagem é você mesmo. Outras vezes, é alguém que você criou com muito senso de humor ou um cara muito frustrado, que não para de reclamar, tipo o Angry Video Game Nerd, que acho que todo mundo conhece. Eu gostaria de saber também, você joga muitos jogos indie. Também tem jogos não indie, tipo Call of Duty. Acho que vi algum... Não, não. Não, Call of Duty não. O foco do meu canal é basicamente duas vertentes. Jogos indies e MMORPGs. Então, a vertente de MMORPG é uma vertente que eu estou começando agora. Já fiz algumas experiências no passado, vi que deu certo e estou continuando. Agora, jogos indies é uma coisa que eu sempre trago para o canal mesmo e pretendo continuar. Porque, como eu disse, eu sou meio saudosista na questão de consoles. Eu sempre tive um console anterior e toda essa questão fez com que eu gostasse muito daquele gênero de jogo. E a minha opinião sobre aquele gênero de jogo não mudou até os dias atuais. Então, eu realmente ainda gosto daqueles gêneros que eu vi antigamente. que seria jogos de plataforma, jogos de luta em 2D. Entendeu? Então, são gêneros que eu gosto e são coisas que eu só consigo encontrar hoje em dia no mercado indie. Entendeu? A gente não vê mais grandes empresas investindo nesse tipo de coisa. As grandes empresas estão seguindo a tendência do mercado do que é jogos cada vez... Não seria complexo se termos certos. Jogos cada vez mais bonitos graficamente, jogos com cada vez mais realismo e eu realmente não ligo para essas questões. Eu não sou chegado em realismo, eu não curto muito... Eu até gosto de gráficos bonitos, mas eu acho mais importante a direção de arte do que a quantidade de polígonos. às vezes você vê um jogo... Às vezes eu pego um jogo de Playstation 1 e acho mais bonito do que um de Playstation 3 porque a direção de arte é mais bonita. A forma com que os personagens foram desenhados, o cenário... Então é só uma pessoa que consegue ver a diferença entre as duas coisas. É, eu acho que isso é muito bom. Então, gostaria de falar um pouco como você começou a se relacionar com desenvolvedores de jogos. Se você teve algum contato com a indústria. O que você acha da indústria que também... Qual é um pouco as sensações, as impressões que você acha que o seu público tem dos criadores de jogos? Um pouco... Gostaria de saber um pouco a percepção que você tem como pessoa que apoia essa indústria independente que é uma indústria muito mais aberta, muito mais... Que fica muito mais perto do público dos criadores. É, muito mais criativa também. Então, o que você acha? Como você vê esse negócio? Então, eu tenho uma visão assim, vamos dizer, bem aberta dessa situação. Eu entendo como funciona. Mas eu posso falar um pouco do meu público ou do que eu vejo por aí, né? Eu também acompanho alguns canais do youtuber. Eu vejo muitos comentários, sabe? Bem estranhos. Às vezes as pessoas falam pô, o cara fez um jogo assim, esse jogo tá uma porcaria, esse jogo podia ter sido assim, ou podia ter sido assado. Então, assim, o grande público não tem noção de quão é difícil fazer um jogo. Não tem noção quais são as dificuldades que tem por trás e simplesmente fazem críticas sem pé e sem cabeça, né? Ou criticam as críticas de pessoas que conhecem da indústria, né? Falando que, pô, esse cara não sabe de nada, mas tem muita gente que não conhece essa parte do mercado indie e até do mercado AAA também, né? Tem muita gente que não sabe o que acontece por trás, são muitas questões envolvidas e realmente tem essa parte do público que não entende. Agora, a minha visão relacionada ao mercado indie é, sei lá, eu acho que é melhor possível. Eu consigo entender quais são as dificuldades por trás da criação de console, é, criação de console não. Eu consigo entender as principais dificuldades por trás de a criação de título, como eu tenho essa vontade de criar histórias ou eu faço as minhas músicas, eu sei qual é a dificuldade de fazer uma música, eu sei qual é a dificuldade de fazer uma história, de você desenhar um gráfico e as pessoas muitas vezes não percebem isso, né? Principalmente quando a gente está falando de um mercado indie onde o dinheiro para fazer tudo isso é extremamente escasso, né? Porque a gente não tem um apoio, não tem um orçamento, então os indies eles têm que se preocupar em como driblar a falta de recursos com a criatividade. E isso é uma coisa que a gente via muito nos jogos AAA da era 16-bits e 32-bits, porque existia uma limitação gráfica naquela época, seria às vezes limitação sonora, né? Dos consoles mais antigos e os produtores tinham que dar o seu jeito de conseguir resolver aquela questão, de conseguir fazer uma música bonita mesmo você tendo ali um chip fraco para poder executar uma música ou de você fazer um gráfico agradável sendo que você não conseguia rodar um jogo em sequer 720p. Então, eu acho que a indústria indie hoje trabalha como a indústria principal, né? O mercado principal de games trabalhava há uns 15 anos atrás, por aí. E essa é uma das questões que as pessoas não percebem em relação ao mercado indie. A verdade é que agora está mudando muito tudo. O fenômeno Minecraft eu acho que foi uma coisa chave no relacionamento que os criadores têm com os jogadores. Um jogo que está feito pela comunidade, que tem partes inteiras do jogo botadas dentro que foram criadas como mods da comunidade. na verdade isso foi um eu acho que o fenômeno youtuber eu acho que foi uma coisa que potenciou infinitamente o sucesso do Minecraft. Com certeza, com certeza. Não só o sucesso do Minecraft como toda a indústria. Eu acho que depois desse fenômeno youtuber gamer ela deu uma crescida não só da parte de indies como da parte de jogos grandes também. Porque se você for parar para ver a gente tem uma quantidade enorme de pessoas fazendo análises fazendo críticas fazendo gameplays testando demonstrações comentando sobre o assunto e fazendo tudo isso de forma completamente voluntária. Ou seja, a pessoa faz isso completamente porque ela quer fazer aquilo. Se ela tem algum ganho com aquilo na maioria das vezes não é porque uma empresa está pagando ele é porque a Capcom a Konami pagou para ele falar aquilo fazer aquela análise. Não. O ganho dele é relacionado à publicidade. Então é uma coisa bem interessante que a indústria está se fortalecendo mas sem ter que gastar com isso. Seria mais ou menos isso. Sem ter que investir em pagar pessoas para ir fazer os vídeos. É uma coisa que está acontecendo de forma gratuita para a indústria e o que ajuda a fortalecer bastante porque vamos dizer assim entra investimento entra recurso mas não entra investimento então eles não precisaram gastar dinheiro com a questão com essa questão de trazer vídeos para o YouTube mas traz retorno entendeu? Então é uma coisa assim bem interessante. Eu queria falar que eu lembro quando eu trabalhava no jogo Dark Out que era PR nesse jogo eu procurava youtubers eu vi o jogo Terraria que tinha um youtuber que tinha um de nome Hiro e o cara sempre fazia um vídeo de qualquer coisa fazia um vídeo de uma nova arma de um novo cenário de um novo truque do jogo ele mostrava para o público era como o youtuber oficial então imagina é quase como se fosse um canal de TV do jogo mas é um canal de TV de um cara que adora o jogo que está fazendo tudo tudo de gás Isso é uma coisa bem interessante então ele gosta daquilo e ele faz de forma gratuita e com isso ele ajuda toda a comunidade que também gosta do jogo e também ajuda a divulgar o jogo então se você for ver é uma coisa bem revolucionária mesmo essa questão de youtubers gamers fazendo esses vídeos e trazendo todo esse monte de informação todo esse monte de entretenimento em cima da mídia que são os videogames Eu acho que isso vai mudar ou está mudando a indústria está mudando está completamente mudando a indústria a gente às vezes eu comento brincando eu fico pensando a inveja que uma Capcom ou que uma Electronic Arts não tem do Minecraft porque é um jogo é um jogo de conceitos simples mas que se você for ver a quantidade de dinheiro que eles já faturaram em cima da espera aí só um instante ai meu Deus pronto então como eu costumo brincar geralmente comentando é falando a inveja que uma Capcom ou uma Electronic Arts não deve ter da Mojang que a quantidade de que apesar de ser um jogo simples graficamente falando ou na parte de Engine mesmo na questão de programação é um jogo que já faturou cifras que muita empresa ainda não conseguiu faturar com um simples com um jogo Triple A que tem investimentos milionários então realmente o Youtube pode ter ajudado eu acredito que o Youtube sim ajudou demais o sucesso do Minecraft e o Minecraft ajudou demais essa onda de Youtubers gamers então foi uma troca e mostra o quão forte é esse movimento dentro do Youtube é totalmente então eu gostaria de perguntar para você já um pouco concluindo a entrevista como vê o futuro que aspirações você tem para o futuro então para o futuro eu pretendo continuar com o canal firme e forte porque é minha mídia principal atualmente mas eu pretendo também começar a participar da indústria de games também porque é uma coisa que como eu já disse desde quando eu era mais novo eu já imaginava eu já me via criando meus próprios jogos meus próprios conceitos de jogos meus próprios personagens e eu gostaria muito de fazer parte disso e uma das coisas que eu vejo que eu tenho mais chances de estar participando da indústria é através da criação de músicas já que eu sou já que eu sou apaixonado por música gosto muito eu tenho sei lá eu devo ter mais de eu devo ter mais de duas mil músicas aqui eu escuto vários tipos de artistas vários tipos de gêneros diferentes eu sou muito apaixonado por esse tipo de coisa e com esse feeling que eu vim adquirindo apesar de não ter um conhecimento teórico da música eu consigo fazer músicas bem legais principalmente com um feeling mesmo de jogos de console uma coisa mais antiga uma coisa que foge um pouco daquela orquestra extremamente trabalhada mas que traz um pouco daquela alma daquela sensação de jogos mais de jogos mais antigos daquela limitação porque como eu não tenho aquele conhecimento teórico eu tenho limitações então eu tenho que aprender a fazer alguma coisa legal dentro dessas limitações e a gente volta para aquela questão que a gente estava conversando que antigamente os consoles 16 bits 8 bits tinham limitações e os caras tinham que fazer algum jeito de funcionar aquilo e às vezes ou melhor para mim funciona melhor do que os jogos atualmente eu prefiro muito os osts de jogos antigos do que de jogos modernos vamos falar assim eu acho que o fato de você ter um canal do youtube vai fazer para você ficar mais simples conhecer criadores de jogos porque os criadores de jogos procuram pessoas que tenham canais do youtube para divulgar os seus jogos então aí eles podem ver o seu trabalho além do gameplay que você faz acho que é uma solução um jeito de uma estratégia muito boa para você divulgar também o seu trabalho e que se ele é bom ele vai ter sucesso com certeza sim sim você tocou num assunto bem interessante que levanta duas questões primeiro além da vontade que eu já tinha de criar jogos ou melhor primeiro a questão de criação do canal eu criei o presskey to play além de ser uma coisa que eu gosto que é trabalhar com jogos eu tinha uma intenção de usar o presskey to play como base justamente como base para poder me ajudar nos meus outros projetos e criação de música é um desses projetos então isso que você falou foi muito pertinente porque realmente era uma das minhas intenções talvez no começo não era relacionado diretamente a músicas mas acabou se tornando isso está se tornando na verdade está nesse processo ainda e outra coisa também é que você comentou sobre sobre a questão de fazer gameplays eu sou uma pessoa que sempre quero ajudar a indústria principalmente a indústria indie então sempre que alguém aparece com a proposta de me passar um jogo igual a Lucan a gente desenvolveu esse jogo dá para você mostrar para o canal dá para você mostrar para o seu público eu sempre vou estar aceitando eu acho isso muito legal e essa relação muito importante e eu acho que é uma relação que deveria até existir mais no youtube sabe essa relação programador e youtuber né o gerente de marketing das questões de marketing e youtuber porque falta um pouco dessa parte eu acho de mostrar novos jogos para o público a gente só vê os mesmos jogos os mesmos estilos de jogos então eu acredito que o youtube está um pouco pobre ainda em relação a isso eu acho que o youtube deveria ter mais jogos indies deveriam ter mais youtubers explorando essa área justamente para ir mudando justamente para ir mudando um pouco a questão da cabeça do público porque o público só vê aquilo e eles tem a sensação que só existe aquilo então as vezes eu vejo comentários de pessoas criticando alguma coisa relacionada ao mundo dos jogos tipo poxa não fazem mais jogos como antigamente mas o cara simplesmente ignorou completamente o mercado indie quando faz um comentário desse porque se você for ver você encontra muitos jogos parecidos com a era de ouro dos videogames com as eras mais antigas a gente encontra muitos jogos indies então tem muita gente que simplesmente não tem noção da existência do mercado indie sabe acha que jogo indie é minecraft e acabou é só isso não tem mais jogo indie e na verdade não é um mundo muito mais amplo e é uma é e deveria ser muito mais exposto eu acredito que os youtubers deveriam levantar essa bandeira de expor mais o mercado indie porque é um mercado que merece é um mercado que está fazendo jogos para gamers de verdade para gamers de verdade não uma coisa muito confortável uma coisa muito fácil não que os títulos atuais são ruins não longe disso mas são são categorias diferentes de jogos são situações diferentes e é sempre bom a gente ter aquela sensação antiga de jogar um clássico de super nintendo playstation de playstation 1 que a gente já não encontra mais nos jogos que são lançados atualmente é eu acho que a indústria cresceu muito temos jogos de facebook temos jogos casual mobile temos jogos free to play jogo triple A também mas o jogo indie também é muito amplio sabe então o importante é tentar um pouco diferenciar aqueles jogos que valem a pena tem lojas na steam agora tem um monte de jogo indie entrando então está misturando jogo indie com jogo grande e aí acho que as pessoas podem ver e vai melhorar o sistema mas podem ver o feedback que cada jogador vai dando para jogos indie o humble bundle que eu acho que é o não sei como se fosse realmente a bandeira do desenvolvimento indie foi alzada pela primeira vez pelo humble bundle aí tem um monte de jogo também na humble store que acho que vale muito a pena viver mas tem uma loja para as pessoas que estão ouvindo que realmente curta do indie 100% indie tem uma loja que é só indie que é o it.io eu vou colocar um link na descrição do vídeo que aí qualquer pessoa que tiver um jogo pronto para vender ou pronto ou simplesmente que queira colocar ele na frente do do público na internet poder criar sua página e poder começar a vender seu jogo tem um monte de jogo lá tem um monte de jogo lá mas claro muitas pessoas não conhecem e a partir daí realmente são as pessoas que vão elevando o jogo elevando a popularidade do jogo apoiando ele votando no game light fazendo gameplay mas realmente eu acho que tem que criar um sistema para pegar os jogos que realmente são bons e que eles fiquem mais expostos para o público mas é difícil porque sempre existe um mecanismo para fazer um falcatrua como acontece na app store sempre existe alguma coisa ah vou colocar vou pagar esses chinenses ou esses caras da índia para me colocar reviews no jogo de cinco estrelas artificialmente por dinheiro então vamos ver como vai sair o mercado a partir dessas situações que vão acontecendo é difícil mas eu acho que a melhor opção agora atualmente é a opção de divulgar o jogo pelo youtube pelas redes sociais colocar ele no steam tentar ir pelo game light pedindo apoio para ele eu acho que é uma uma solução muito boa para apoiar os pequenos desenvolvimentos mas claro não é fácil parece fácil mas não é nada divulgação é uma das coisas mais complicadas de se conseguir fazer porque quando você faz uma divulgação ou melhor qualquer tipo de divulgação que você vai fazer as pessoas já veem com outro olho a pessoa já vê o cara está fazendo spam o cara está sendo chato então tem que tomar muito cuidado divulgação é uma questão complicadíssima de lidar eu sofro muito isso com o meu canal muita dificuldade divulgar o canal porque é difícil você conseguir divulgar o canal de uma forma que as pessoas não entendam que você está querendo fazer um spam que você está querendo atrapalhar aquela comunidade ou aquele top ou alguma coisa do gênero claro tem você que ser autêntico que é uma das partes fundamentais do sucesso do youtube que não é uma marca de um cara que está pago por tal empresa que acontece mas no fundo se esse cara não defende a sua visão das coisas no fundo ele não vai dar certo porque as pessoas talvez vai dar certo com muita grana porque sempre tem quando já tem um apoio de grana muito grande sempre tem mas aí é cheat não vale é claro mas eu confio muito que realmente são as pessoas que vão julgar que querem assistir por exemplo agora o PewDiePie é o youtuber mais popular que tem 25 milhões de suscritores se algum dia se o PewDiePie começa a se vender para as marcas muito muito e realmente os seus vídeos já parecem comerciais e não são o momento entretenido divertido que eles são agora eu acho que as pessoas vão começar a virar o corpo para o outro lado vão para assistir outros youtubers que realmente vão entretenê-los é a parte tem que ser autêntico tem que ser autêntico claro é uma parte importante você não pode deixar de sua personalidade ou não deixar o seu número de inscritos mudar o formato do seu conteúdo porque você só adquiriu aquela quantidade de inscritos graças ao formato do seu conteúdo então você não pode abandonar a sua fórmula almejando mais ganhos achando que tudo vai continuar da mesma forma porque isso não existe é como na TV na TV não é quem na TV realmente é o oposto na TV você tinha um cara que saia com o seu programa a essa hora e claro não tinha outra coisa para ver tem quatro canais quando não tínhamos televisão digital e todas essas coisas tem quatro canais você tem que ver essa bosta é claro agora você tem milhões de canais e você vai poder descobrir qualquer dia algum canal que realmente seja melhor que aquele outro todos estão concorrendo pelo seu tempo isso e praticamente não pede igualdade se você for ver todos tem as mesmas possibilidades tirando as questões de equipamento eu acredito que nada mais limita o YouTube dá o mesmo espaço para as mesmas pessoas o YouTube dá o mesmo espaço para todas as pessoas e quem vai fazer aquele espaço sem um sucesso ou não é a própria pessoa totalmente eu acho que aí fica a chave do sucesso em geral do YouTube e da marca pessoal você tem uma marca pessoal e pessoal até o ponto que você não vende ela claro então eu gostaria saber também um pouco já para finalizar como você seria como você acha que vai mudar as coisas se você algum dia tiver 100 mil suscritores você vai continuar sendo a mesma pessoa que acha como acha você que a fama essa coisa de todo mundo está atento para o meu canal poder inclusive reconhecer você pela rua eu gostaria de saber como você enxerga isso agora que tem só 5 mil suscritos de suscritores bom é uma questão bem interessante você ter falado isso realmente eu vejo muita gente mudando drasticamente a pessoa começa com um certo jeito e depois que ela fica em evidência ela muda completamente eu vejo isso muito acontecer e eu eu detesto esse tipo de coisa para falar a verdade se caso eu conseguir um público maior independente do público ou meu público diminua eu vou tentar sempre ser a pessoa que eu estou sendo agora e isso independente da mídia também às vezes as minhas músicas começam a fazer um sucesso absurdo ou alguma arte minha começa a ficar bem conhecida eu pretendo manter sempre essa característica porque eu acho que uma das coisas mais importantes que um ser humano pode ter é a honra e a humildade então eu acho que são coisas que a gente tem que levar pela vida toda e não é porque você está melhor hoje que você tem uma garantia que está melhor amanhã e pode sair pisando em todo mundo não longe disso eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma sempre como você deu o exemplo do Builder Pice caso ele começasse a fazer propagandas então meio que deixou o sucesso subir a cabeça a pessoa se torna uma estrela e aí perde a humildade ele acha que não tem que conversar com mais ninguém ele acha que algumas pessoas não são merecedoras da atenção dele então eu sou completamente contra esse tipo de coisa mas eu sei também que muitas vezes mas eu sei também que muitas vezes isso acontece de forma involuntária então as vezes tem pessoas que caem não de uma forma tão radical como eu disse agora mas caem mudam um pouco com esse crescimento da sua popularidade elas acabam alterando a sua personalidade sem perceberem então uma coisa importante também é sempre estar se policiando ver se você não está tomando atitudes diferentes em relação ao seu grau de popularidade como eu ainda não sou uma pessoa muito popular eu ainda não tive essa necessidade de policiar de policiar de controlar as minhas atitudes ou a falta das minhas atitudes mas eu estou muito atento para que quando isso aconteceu esteja com os pés no chão e mantenha sempre o Lucan que todo mundo conhece o Lucan que todo mundo conhece muito obrigado Lucan eu acho que eu acho que o que você falou é muito certo está muito certo nisso agradeço muito pelo seu tempo gostaria de saber se você tem alguma coisa para falar para os seus seguidores seu público que possa estar por aqui ouvindo você o que você falaria para eles se tem alguma mensagem não sei para eles sobre um pouco o seu recorrido a sua história no canal bom primeiramente eu sempre agradeço eu sou também chato com isso e eu sei eu gosto de ser chato agradecendo as pessoas então eu agradeço todo o meu público todas as pessoas que ajudam todo este processo tem pessoas que ajudam às vezes de forma mínima que é só ali assistindo o vídeo e curtindo o vídeo ou compartilhando tem pessoas que ajudam demais me dando dicas dando informações me ajudando com algum processo de edição de gravação alguma coisa do gênero então eu acho muito importante estar agradecendo essas pessoas o público é tudo se você não tem público você não tem para quem mostrar o que você está fazendo então eu agradeço muito as pessoas que me acompanham principalmente as pessoas que acreditam no meu trabalho e botam fé que tudo vai continuar dando certo então eu queria agradecer também todo o público que está acompanhando este vídeo também no canal do Game Inside Brasil porque é muito interessante estar podendo participar de um canal que tem foco na parte de desenvolvimento na parte nos bastidores dos jogos que é uma coisa muito importante que as pessoas deveriam se preocupar um pouco mais e querer saber um pouco mais eu acho muito importante para que você tenha uma noção do que acontece com os jogos porque aquele jogo chegou aquele outro não foi lançado porque o jogo é sim ou não é é muito importante de ter a noção é a mesma coisa de você aprender um pouco de música para você aprender a gostar de boas músicas eu acho que é assim que funciona muito obrigado Lucan gostei muito da conversa fica convidado aqui quando você quiser é a verdade que vou continuar acompanhando seus vídeos e curtindo eles porque gosto muito do seu trabalho lá no canal e das suas músicas também o que acontece é que eu normalmente sou mais voltado ultimamente para jogos mas eu tenho que conferir também o canal de músicas eu vou colocar os dois links aqui embaixo do vídeo e aí as pessoas vão poder conferir legal legal realmente eu tenho além do Press K2Play eu também tenho um canal de músicas e pretendo trazer novos projetos mas aí é só o pessoal ficar ligado no Press K2Play que eles vão começar aí a ver as novidades surgindo beleza cara muito obrigado até a próxima que é isso Jesus eu agradeço muito também a oportunidade de você ter me trazido aqui no canal de você ter me trazido aqui no canal eu estou muito contente fiquei muito contente com o convite estou muito satisfeito do que você está se não vai ter milhões de cortes numa frase só é eu também tenho que te agradecer Jesus obrigado por ter dado essa oportunidade aí de eu estar mostrando o meu canal aqui no seu espaço e também de estar compartilhando com as pessoas o que é a experiência de ser um youtuber e um pouco da minha história também fico muito satisfeito de estar participando disso e é isso muito obrigado valeu valeu mesmo e é isso